Seja bem-vindo ao nosso canal, se ligue em nosso jogo de hoje. Não esqueça, se gostar do vídeo, deixe seu like. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tá gostando do vídeo? Inscreva-se no nosso canal Que isso é super legal Inscreva-se no canal Que isso é super legal Que isso é super legal Que isso é super legal Obrigada por assistir Até o próximo vídeo Inscreva-se no canal